Se você entrou nesse vídeo, você tá precisando de uma imagem de alta qualidade, num cenário foda, com o seu rosto, e melhor de tudo, totalmente grátis. Chega junto! E aí, galera? Tô aqui com o Brunão. Fala, Brunão! Opa! Eu sou o Bruno Leão, tamo aqui no Meu Negócio com o IA, e eu acho interessante demais essa dinâmica que a gente tá fazendo aqui, viu, Rodrigo? De a gente conseguir fazer de um lado, fazer do outro. E, Rodrigo, o que a gente vai fazer hoje, cara? Fazer imagem? Fazer com o meu rosto ou com o seu rosto, cara? Só tem essa dúvida pra gente poder fazer. Ah, vamos fazer com o meu que eu sou o mais bonito, né, velho? Ih, que isso é bonito, meu Deus do céu, viu? Vamos fazer com o meu que eu já deixei tudo pronto e tá mais no esquema, pode ser? Vamos lá, Brunão. Como é que a gente faz aqui dentro do Leonardo IA uma imagem com o próprio rosto? No caso, eu vou usar o meu rosto, a minha fisionomia, porque eu já criei aqui dentro o dataset, banco de dados, aonde eu subi várias imagens minhas pro Leonardo entender como é que é o meu rosto. Frente? De lado? Sorrindo? Feliz? Triste? Eu não subi imagens de todos esses tipos, mas o número de imagens que eu já subi ali, já deu pra ele entender mais ou menos como é que tudo isso funciona. Dentro do Leonardo, vocês vão entrar aqui, ó, em Training e Datasets. Essa parte Training e Datasets é uma funcionalidade do Leonardo, aonde você vai imputar imagens, você vai ensinar o Leonardo alguma coisa. Opa, pera aí, inteligência artificial precisa que eu ensine alguma coisa pra ela? Sim, ela precisa que você ensine pra ela quem você é. Então, vamos lá. Aqui, eu criei dois bancos de imagens, que são esses datasets. No plano pago, eu posso ter até dez datasets diferentes. Eu posso criar, né, dez bancos de imagens e padrões diferentes dentro dessas imagens, pra eu criar o meu próprio filtro dentro do Leonardo IA. Mas, no plano gratuito, você só tem direito a um dataset. Então, a primeira dica aqui do vídeo é essa. Se vocês estão usando o plano gratuito, vocês estão querendo criar um banco de dataset aqui, um banco de imagens com alguma coisa, não cometam o erro que eu cometi. Porque quando eu tava usando o modo gratuito, eu queria fazer um zumbi. E eu criei um dataset de um zumbi do Last of Us. Só porque eu não conseguia criar o zumbi do Last of Us ali dentro do prompt normal. Vim aqui, criei um dataset, entendi o que era, tal. Funcionou? Funcionou. Mas aí, depois eu fui ver e eu não podia criar mais dataset, a não ser que eu assinasse o Leonardo. Então, a dica é essa. Vocês só têm um dataset em plano gratuito. Criem o dataset de vocês, da imagem de vocês. Porque a maioria de vocês vai precisar, em algum momento, criar a imagem com o próprio rosto. Então, anota essa daí, porque essa daí é batata, tá? Ninguém vai falar isso aí, não, tá? Aqui no canal do meu negócio com o IA, é o único canal que eu vi na internet inteira que tem esse tipo de dica. Anota. Vamos lá, então, gente. Dentro aqui do meu dataset, né? Eu vou deixar esse aqui do zumbi de lado. Vamos mexer direto no meu aqui. Então, como é que eu faço aqui pra criar o dataset? Primeiro de tudo, eu entro aqui em novo dataset, ou banco de imagens, né? Crio aqui um nome pra ele e uma descrição pra esse dataset. E dou um criar dataset. Quando eu fizer esse novo dataset, banco de imagens, ele vai me pedir pra eu subir algumas imagens que eu quero dar pra esse banco, pra ele entender o que é que eu quero ensinar pra essa inteligência artificial através disso. E aqui, no meu caso, eu fiz um banco de imagens do Rodrigo. O que é? É um dataset, um banco de imagens, pra fazer imagens de mim mesmo. Esse aqui é o principal que vocês vão usar. Crie em esse banco de imagens quando vocês começarem a mexer no Leonardo. Embaixo aqui, eu subi várias fotos minhas. E eu subi de uma maneira até meio que rudimentar. Porque essas fotos aqui, elas têm alguns erros. Por exemplo, foto tá com boné, tem foto que eu tô com óculos escuro, que nem essa daqui. O ideal é vocês subirem fotos sem acessório, tá? Sem boné, sem óculos, sem chupeta na boca, sem nada. Sem nada, tá? É vocês mesmo. E tentar subir o maior número de fotos diferentes possível. Então, uma foto de frente, uma de perfil, uma vista de cima, uma vista mais de baixo. Uma sorrindo, pra pegar o sorriso de vocês, o real sorriso de vocês. Porque se não tiver nenhuma foto aqui, por exemplo, sorrindo. E você quiser criar uma imagem sua sorrindo. A inteligência artificial vai criar um sorriso pra você. E pode não ser o seu sorriso de verdade. Vai ficar meio bizarro, tá? Pode ser uma coisa falsa, né? Uma coisa estranha. Pode não. Vai ser. Vai ser. A hora que você ver você com outro sorriso que não é seu, você vai achar muito estranho. Então, o lance aqui é, tenta colocar o máximo de número de imagens diferente que vocês conseguirem. E aqui ele vai aceitar que vocês coloquem até 40 imagens dentro desse dataset. Tentem preencher o máximo possível. Quanto mais imagens, mais fiel vai sair o resultado final. Inteligência artificial trabalha com dados. Precisa alimentar isso daqui pra ele ter o máximo possível de detalhes e conseguir reproduzir vocês. Vocês acabaram de subir as imagens aqui em cima. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar aqui no Train Model. Treinar o dataset. Treinar o banco de imagens. Quando vocês dão aqui no treinar o banco de imagens, ele vai pedir algumas informações. Como é que vocês vão preencher essas informações? Então, primeiro, o nome. É o mesmo nome que vocês deram antes, é só um nome de identificação. A resolução. Vocês não precisam pegar a maior resolução, mas quanto maior, melhor. E vai depender das imagens que vocês subiram. Se vocês subiram imagens em alta resolução, podem colocar no máximo aqui. Agora, se não tem imagens em alta resolução, coloca no menor pra ele bater a resolução da imagem que vocês subiram. Com a resolução do treinamento que ele vai fazer em cima dessas imagens. Categoria. Vocês vão escolher uma categoria aqui dentro dessa, só de identificação também. Lembrando, né? O Leonardo aqui, ele é todo em inglês. Então, se vocês tiverem dificuldade aqui pra escolher, deixa no geral. Que é o primeiro aqui, ó. Categoria geral. Pra vocês esse dataset. Essas informações aqui, de categoria, por exemplo, são pra comunidade. Porque a partir do momento que você cria o dataset, cria esse banco de imagens, toda comunidade pode acessar esse banco. E vocês podem categorizar ele, né? Em fotografia, pixel art, textura, personagens. Então, deixa no geral. Porque quem vai usar é vocês. É um banco de imagem. Da imagem de vocês, é vocês que vão usar isso. Descrição. Vocês vão colocar aqui também uma descrição igual ali no anterior, né? Ah, banco de imagens pra fazer imagens de mim mesmo. Base model. Vocês vão escolher sempre o stable diffusion correspondente à resolução que vocês estão usando aqui do lado. É o stable diffusion 512, 512. Porque eu tô treinando no 512. Se eu tô treinando no 768, é o de baixo. Então, é só olhar aqui a resolução e bater aqui do lado. E o instance prompt? Aqui é o segredo. Isso aqui tem que prestar muita atenção. Você tá prestando atenção? Tem que prestar atenção aqui, ó. O que é o instance prompt? Que parada que é essa aqui? Aqui, vocês vão colocar qual comando do prompt vai ativar essa parada. Qual comando do prompt vai fazer a inteligência artificial buscar a imagem de vocês pra gerar o resultado final? Porque se eu não escrever no prompt o que eu vou colocar aqui, ele não vai considerar nada sobre esse banco que eu tô usando. Porque esse banco, ele não tem só eu. Ele tem todo o Leonardo dentro do stable diffusion. Então, ele tem todo esse filtro do stable diffusion, mais as minhas imagens. É uma união dessas duas coisas. E aqui no instance prompt é onde você vai colocar o comando pra ele ativar esse mais vocês. Eu vou tomar strike aí da Ana Maria Braga, ó. Instance prompt, o que eu vou colocar aqui? Posso colocar o meu nome. Rodrigo. Então, quando eu escrever lá no prompt e quero uma pessoa chamada Rodrigo no prompt, ele vai ativar. Ou se eu colocar uma coisa mais básica ainda. Sempre que eu usar esse dataset, sempre que eu usar o filtro que eu tô criando a partir disso daqui, eu vou querer criar uma imagem minha. Senão, eu tava usando o stable diffusion normal ou outro filtro. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um homem ou uma pessoa. Toda vez que eu escrever pessoa e eu tiver usando esse filtro que eu tô criando, ele vai considerar que essa pessoa sou eu. Fechou. Preencheu todas essas informações, vocês vão treinar o modelo. Ele vai começar a estudar vocês dentro daquelas imagens. E isso demora um pouco. Ele demora uma meia hora pra ele... Não, um pouco. É muito pouco, né? Meia hora, Brunão. Ele demora pra aprender quem que você é, velho. Fazer foto sua. Meia hora pra saber quem você é, pra poder replicar em qualquer outra imagem, velho. Isso daí não existe, né, velho? Eu acho que eu já tô mal acostumado já, velho. Porque eu falei que demora, mano. É meia hora, velho. Que meia hora eu não consigo nem fazer minha janta. Tudo é 15 segundos que a gente tá acostumado, né, velho? Então, coloquei aqui, ó. Começar o treino, né? O start training. Ele vai começar a estudar essas imagens e aprender quem eu sou. Então, fechou. Começou o start training aqui. Acabou essa parte. Vocês já falaram pra inteligência artificial como vocês são. Como vocês vão ativar esse comando de transformar as pessoas em vocês. E deu start nesse processo todo. Pra agilizar aqui pra vocês, ó. Eu já fiz um testezinho aqui, ó. Pra ver se tava tudo certo. Tudo no esquema aqui com o meu filtro. E eu vou ensinar vocês a mexer. Aqui, ó. Eu tô usando o Alchemy. Tá ativado aqui o meu modo Alchemy do Leonardo IA. Infelizmente, só tem na versão paga. Mas isso não impede você de fazer também. Faça uma versão paga do Leonardo IA se vocês tiverem a oportunidade, né? Tiverem realmente pensando em trabalhar com isso. Em levar pra frente o estudo da ferramenta e do desenvolvimento de imagem e inteligência artificial. Porque é baratíssimo perto do que você ganha ativando o modo pago. Realmente faz a diferença aqui em quem tá fazendo a imagem dentro do Leonardo IA. Quanto que custa esse modo pago, Rodrigo? Vocês vão ter que ver nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui eu tô falando tudo do modo pago. Aí vocês vão ter que ver lá. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos fazer a imagem com o meu rosto. Eu já fiz um teste aqui. Tá? Pra deixar certinho aqui. Pra ver se tava tudo filé. Tá filé. Vamos lá. Vamos fazer outro. Brunão, você quer que eu faça eu fazendo o quê, mano? Ô, velho. Eu acho que você é uma pessoa que trabalha muito. Eu acho que é melhor colocar você numa praia, sabe? Praiazinha. Olha, eu gosto de praia, hein? Você viu que a minha data base lá de imagem tá cheia de imagem de praia, né? Tá em todo canto. Tá igual papel no vento, né, velho? Chamou, já tá indo, já. Mas que praia é bom demais, né, velho? Você não gosta de praia, você não é feliz. Sinto muito. Que deselegante. Totalmente deselegante. Enfim, vamos lá então, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um homem na praia. Nadando, correndo ou andando? Ou sentado? Sentado. Com um coco do lado do pé, assim, ó. Quietinho. Curtindo. Uma vista maravilhosa. Com um sorriso no rosto. Sorrindo. Então, um homem sorrindo na praia. Porque o sorriso tem que vir primeiro, né, velho? O sorriso é importante. Ele tem que vir no começo do prompt. Um homem sorrindo na praia, sentado com um coco ao lado, curtindo uma vista maravilhosa. Pode ser? Pode ser. Vamos ver. Jogamos no tradutor. Lembra sempre da dica do tradutor, tá? Nada em português. Senão vai sair tudo cagado. Joguei no tradutor. Traduzi. Copiei. Vou jogar aqui o meu promptzinho. E eu já deixei aqui numa imagem, né, do tamanho aqui do Stories. Uma imagem longitudinal. Mas você pode fazer a imagem de qualquer jeito, assim, tá? O Leonardo, ele te permite aqui você mudar, né, a dimensão da imagem que você tá gerando. E o filtro que você criou não tá preso a essa dimensão do 512 por 512. Ele vai trabalhar melhor desse jeito. Mas vocês viram aqui que ele já gerou aqui embaixo na imagem longitudinal e certo. Não tão certo, mas certo. E eu vou ensinar a deixar bem igual. Porque tem jeito de ficar melhor que isso. Essa é a melhor dica desse vídeo. Se liga nessa. Anote. Anota, anota, anota. Mas peraí, vamos voltar na imagem da praia. Fiz aqui a imagem da praia. Saca só como é que ficou. Parece eu? Ah, você que vai julgar aí, ó. Deixa eu tentar dar um sorriso igual desse cara aí, ó. Ah, cara, tá semelhante. Tá semelhante, mas não tá igual. Tá com uma harmonização facial muito pesada, não tá? Eu não tenho o rosto tão quadrado assim. Tá com um botox belezudo aí, viu, velho? Pois é, mano. Minha testa, pô, já tenho 30 anos, velho. Minha testa já tá toda marcada. A testa desse cara aqui é só se eu tivesse 22. Aí eu ia tá assim. Ia não, eu tava, tá? Acredito. Como é que faz agora pra deixar filé? Pra deixar bem parecido, né? E essa que é a dica máxima de todas. Depois de fazer a primeira vez essa imagem, vocês vão fazer de novo. Só que vocês vão usar isso daqui, ó. O Guidance. O guia de imagem que a gente viu lá no outro vídeo. Você não viu esse vídeo? Tá ali em cima, ó. Esse vídeo aí. E já vamos deixar no momento certo que a gente fala disso. É só clicar aqui em cima, ó. Mas vamos lá. O que é o guia de imagem? Cliquei aqui nesse botão. Ele vai jogar essa imagem aqui dentro desse guia. O guia, ele vai considerar essa imagem pra fazer a imagem que eu vou gerar agora. E eu vou escolher a força que eu quero manter da imagem original aqui. E é aqui que mora o segredo da parada. Vocês estão fazendo a imagem de vocês. Gerou a primeira imagem, ficou parecido, mas não ficou igual. Então vocês vão deixar grande aqui a força da imagem de origem. Vão clicar sempre no Aspect Ratio aqui só pra garantir. Já tava igual ali do lado, a mesma dimensão. Mas vamos garantir, né? Clica aqui porque daí ele deixa igual sempre. E aí eu vou gerar de novo o mesmo prompt com o meu filtro. Filtrinho do Rodrigo aqui em cima. Aqui tem todos os filtros do Leonardo e os filtros que eu criei. Cliquei aqui e vou gerar outra imagem em cima da imagem que eu já gerei. Com muita força na imagem que eu já gerei. E pouca força de coisas novas, do novo filtro. Então ele vai gerar uma nova imagem aqui. Tomando essa daqui de baixo como referência. Mas aplicando mais o meu filtro. Um pouquinho mais. É esse o segredo. É um pouquinho mais. É uma dozinha a mais. É uma pitada de sal. Sabe quando tem na receita assim? Sal a gosto. É porque você dá uma pitadinha e se não tá bom, você dá mais uma pitadinha. Dá mais uma misturadinha e vê se tá bom. É isso que a gente tá fazendo aqui. Tá chegando mais em mim agora. Vamos fazer de novo. Tá? Porque quanto mais você aplica o filtro na mesma imagem. Nesse método que eu tô falando. Mais perto da sua imagem real você vai se aproximar. Então vamos fazer de novo com a nova imagem que eu gerei a mesma lógica. Vamos botar 80% de força da imagem que eu gerei pela segunda vez e 20% do filtro. E gera de novo em cima dele. Façam isso quantas vezes precisar. E você vai medindo no resultado. Você fez uma vez. Já chegou aonde você queria? Para de fazer. Ah, não chegou ainda. Não tá parecido comigo. Não sou assim. Eu quero que fique mais parecido comigo. É essa técnica. Aperta aqui no Guidance. No Guidance Input. Que é essa setinha pros dois lados. Ele vai jogar essa imagem lá do lado. E aí a gente vai fazer essa configuração. Colocar de novo 80% para 20%. Clicar no Aspect Ratio e gerar de novo. Vamos fazer uma segunda, terceira, quarta vez. Aí beleza. Vamos lá. Ele tá cada vez refinando mais. Aqui ele tava parecido comigo já. Mas ele tava muito com cara de modelo. E eu quero um negócio mais pé no chão. Tava com muita cara de boneco. Nossa, Kenza 1, né, velho? Sou magrinho, pô. Esse cara aqui tá bombadão demais. E pá, fora que ele tá com dois braços aqui. Que eu só percebi agora, né? Mas vamos lá. Aí sobe aqui. Melhorou um pouco mais. Ficou mais parecido comigo. Né? Você percebe aqui, por exemplo, ó. Eu tenho uma falha na minha barba. Bem aqui, ó. Bem aqui tem uma falha na minha barba. Aqui a falha quase não aparece. Aqui ela começa a aparecer mais. Aqui ela aparece mais. Olha como a falha tá aparecendo aqui, ó. Esse que é o lance. Quanto mais vezes você fizer isso, mais parecido com você de verdade você vai conseguir o resultado. E se você não tiver satisfeito, tá indo muito devagar. Eu fiz cinco vezes e eu ainda não saí ainda do Kenzão modelão. O truque é diminuir a força da referência da imagem, da última imagem que você gerou. Então a gente tava gerando com força 80%, vamos fazer com força 70 agora. Com força 70, ele vai aplicar mais ainda o meu filtro nessa próxima etapa que a gente vai fazer. E aí vocês vão medindo nessa força o quanto que vocês vão aplicar pra ter o próximo resultado. Teste. Faz uma, duas, três, cinco, dez. Depende aí do resultado que vocês querem. É muito fiel ou vocês querem realmente uma photoshopada louca pra postar lá no Instagram e ter um monte de like? Do jeito que vocês quiserem. Voa, cara! Voa! Vamos lá, fizemos agora no 70%. Ele começou a diferenciar cada vez mais. Então vamos ver aqui, ó, o Ken, do Rodrigo Ken. E esse aqui, o Rodrigo Silva. Já tá ficando mais parecido, pô. Tá ficando bem mais parecido. Eu já tô ficando até mais magrinho nesse aqui, véi. E uma coisa que tá acontecendo aqui nessa imagem, né? A imagem tá errada, porque ela tá com dois braços direitos aqui, né, na imagem. Tem um braço direito segurando o coco e tem um braço direito vindo pra cá. E você tá com seis dedos também? Não tô, não. Tô com cinco dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aquilo ali atrás ali é o quê? É o meu joelho. Achei que você tava em pé, tipo, tirou uma selfie, tá ligado? Loucura. Não. E os dedos tão errados mesmo, ó, que você tá falando. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui tá, os dedos tão errados, ó. Hum, tô vendo. A última imagem que eu gerei, os dedos já tão bem mais certos. Já não dá nem pra perceber direito que tem erro, né? Mas tem alguns aqui, ó. Esse aqui tá bem errado. Esse daqui tem o dedo e depois tem um pedaço de dedo na frente. Tá vendo? Nossa, tem aqui um pingo de dedo, né? Enfim, aqui a gente tá chegando num resultado cada vez mais parecido com a minha fisionomia de verdade. E se eu for aplicando aqui, eu vou chegar cada vez mais perto. Se eu quiser corrigir deformidades como essa daqui, ó, do braço, né? Ah, tá com dois braços aqui. Como é que eu corrijo isso? Preciso gerar outra imagem pra corrigir isso? Não. O Leonardo tem um modo aqui, ó, que chama Canva. Aqui no modo Canva, a gente consegue corrigir deformidades pontuais na imagem. Então a gente consegue, por exemplo, selecionar aqui um espaço onde tem uma deformidade, que nem esse braço aqui que tá a mais. E a gente consegue colocar aqui um prompt pra ele gerar em cima só desse espaço que eu selecionei, uma correção. Ou refazer a imagem só ali naquele espaço. Mas peraí, peraí. Isso daí é conteúdo pra outro vídeo, né, velho? Ah, acredito que sim, viu? Hoje vocês aprenderam a fazer a imagem no Leonardo que vocês quiserem com o rosto de vocês. E dá pra colocar o rosto de vocês em qualquer imagem, tá? Vocês podem pegar até imagens que já existem com rostos de outras pessoas e colocar o rosto de vocês. É o mesmo método que eu mostrei. É só aplicar a mesma coisa. Quer fazer uma dessa, Brunão? Ai, eu quero. Mas antes, antes de eu aplicar o meu rosto aqui, ó, nesse ser iluminado maravilhoso dentro da barbearia, feliz que ele tá com o cabelinho na régua, a gente tem que falar pra vocês de uma coisa. Eu e Brunão, a gente tá pegando alunos pra aprender a aplicar tudo isso que a gente tá fazendo. Pegar no um a um, sabe? Aquela calmarota em que eu e você, a gente tem um tempo pra desenvolver a sua ideia. Pra pegar o que que você quer fazer aqui da inteligência artificial e eu te ensinar a desenvolver tudo isso. E a partir daí você fazer tudo sozinho. Gostou dessa ideia? Se interessou? Então, ó, no link aqui da descrição vai ter o contato pra você falar com a gente diretamente e agendar essa calma. Não perde essa oportunidade. E, ó, segredo aqui, ó, só pra quem chegou até esse momento do vídeo. Você é um vencedor. Então, você merece um prêmio. Eu tô te dando uma hora de graça dessa aula pra você me apresentar o que que você quer fazer aqui no Leonardo e eu te mostrar o como que eu consigo fazer isso. Se te interessar, eu pego e ensino você a fazer exatamente a mesma coisa. Nossa, que coisa bonita. Que isso? Ai. Então, vamos lá. Voltamos aqui, ó, pro cara na barbearia. Como é que é o nome desse cara aqui, véi? Dá um nome pra ele, coitado. Ah, seu Jorge, né? Vai no cabelo ele. Seu Jorge, boa. Vou botar um detalhe aqui, tá? Que é... Não consegui não notar, tá? Sabe quando você fala assim que o cara tem três pernas, mano? Esse ser aqui, infelizmente, ele tá com três pernas. Nossa Senhora. Mas a gente só quer mudar o rosto dele, né? Do mesmo jeito que o outro que eu fiz lá tava com dois braços. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o Image to Image aqui, que é aquele Guidance que eu falei. É a setinha pros dois lados. Só que aqui ele tem outro nome, porque eu tô dentro da minha galeria de imagens ali. Ele me dá esse nome, Image to Image. Certo? Então, cliquei aqui, ele vai jogar essa imagem lá na imagem Generator de referência. Lembra dessa telinha aqui, a marota? Mesma coisa. Então, vamos lá. Colocamos aqui, ó, 80%. Vamos diminuir um pouco. Vamos colocar 65% agora. Por quê? Porque esse cara não sou eu. Então, eu não quero fazer um refinamento da minha cara nele. Eu quero substituir a minha cara nele. Então, eu preciso ter pouca força da imagem original e mais força do meu filtro. Por isso que eu tô colocando no 65. Coloquei aqui em cima o filtro do Rodrigo. E vou usar o mesmo prompt desse cara aqui também. Coloquei o prompt aqui em cima. O mesmo prompt que eu gerei essa imagem, tá? Importante isso. É o mesmo prompt que eu usei pra gerar essa imagem aqui. Que eu tô substituindo o meu rosto. Coloquei aqui em cima. Botei a imagem de referência. Coloquei aqui 65% de força da imagem de referência. E o resto é o meu filtro. E vou gerar a imagem. Vamos ver o que vai virar isso aqui, velho? Se o seu Jorge vai virar Rodrigo? Vamos ver se o seu Jorge vai virar seu Rodrigo. Aí, o que que acontece? Se não virar de primeira, vira de segunda. Se não virar de segunda, vira de terceira, quarta, quinta, sexta. O importante é não desistir. É isso aí, velho. O refinamento é o segredo. Que é o que a gente tá ensinando aqui nesse vídeo. Que você não vai pegar em nenhum outro vídeo. Você pode procurar na internet aí. O que for, você não vai achar. Beleza. Aí ele virou cantor sertanejo. Mas perceba que já virou outra pessoa. É, você não é mais o seu Jorge agora. Agora já é um intermediário. Qual o lance? Esse aqui vai agora pro Guidance. E a gente vai aplicar o filtro de novo. Gera de novo. A gente jogou ele aqui no Guidance. Essa primeira imagem que a gente gerou. E a gente vai aplicar o filtro de novo. De novo. 65% de força. E vamos aplicar de novo o filtro do Rodrigo. Aí, ó. Começou a mudar mais. Começou a virar mais eu. Parece que o seu Rodrigo tá sentado no seu donato, né? Ah, parece que tem outra pessoa com outra perna. Lá ele. Tá com uma bizarrice aqui na perna. Tá? Mas o jeito certo pra não ter essa bizarrice é vocês fazerem pouca porcentagem ali dentro do Guidance. Aqui coloca 80%, 70%. E faz várias vezes. 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Pra não ficar deformando o resto da imagem. Porque o problema é esse. Se você fizer aqui com 30%. Ah, eu quero mudar logo a cara do cara. Coloca a minha cara aí logo. Pra que tem que ficar fazendo um monte de vezes? Acontece isso aqui, gente. Vai parar da barbearia. O cara vai parar na praia. E fica sentado aqui em cima do seu Benedito. É foda. Por isso que é o segredo manter sempre no 70%, 60%. Ele já tá começando até a sair do ambiente dele ali. E quanto mais próximo de mim fica, mais a referência aqui eu vou aumentando. Então tá começando a ficar mais perto de mim. Eu vou sair do 65% e jogar no 70% agora. E gerar de novo. Gerar várias vezes. E vai ficar desse jeito aqui, ó. E pra você que ficou curioso. Pra poder saber como é que o Rodrigo vai finalizar essa imagem. E como que a gente vai usar alguns hackezinhos aqui. Pra quando que a imagem não sai do jeito que você quer. Você consegue ter esses hackezinhos. Mas esse ouro, meu querido. A gente só vai entregar nas nossas aulas. E é bem tranquilo. Não precisa pagar. Não precisa fazer nada. Só clicar aqui e entrar na nossa aula. E você vai ver o final dessa história. Não é mesmo, Rodrigo? É isso aí, gente. Tamo esperando vocês, hein. Não desistam. Leonardo é o futuro. Gente, só vem.